Pessoal, agora a gente vai ter a palestra do Rodrigo Pianti, que é lá no Rio de Janeiro pela Féria, e vai falar sobre problemas das políticas públicas e transferência de renda. Isso também é um tema bem interessante, principalmente para quem é um liberal e quer saber medidas de combate com pobreza, isso realmente é diferente. Aplausos Oi? Dá para você me escutar? Não, se dá. Eu me escuto mais. Dá, não dá coisa. Beleza, não sei se eu faço de pé ou de concentrado, vou tentar fazer de pé aqui no começo, pelo menos. Estou muito feliz aqui, gostaria de agradecer ao Afonso pelo convite que me foi feito, de palestrar nesse evento, que vem na Conferência Estadual do EBL aqui em São Paulo, também gostaria de falar que estou bastante feliz por muitos rostos, para que eu não conhecer, isso quer dizer que a gente já não está mais no movimento de ficar apenas naquela vãzinha, e é isso daí. O tema da minha palestra de hoje vai ser os problemas das políticas de transferência de renda, e é um tema muito semelhante ao que eu fiz ano passado, que chamava Visões Liberais sobre Políticas de Transferência de Renda e Alternativas de Mercado, que foi um tema que eu palestrei em um painel com o Eduardo Suplicy, ex-senador do PT aqui em São Paulo, no ano passado na Universidade de São Paulo. Então eu vou falar um pouquinho dos problemas típicos das políticas de transferência de renda, e vou falar depois o que a gente pode fazer para tentar minimizar esse tipo de problema. Esse aqui é o Walter Williams, ele é um economista americano, negro, e ele veio de uma família bastante humilde, e ele hoje é um dos principais expoentes do pensamento liberal nos Estados Unidos. Ele é uma história de bastante sucesso, e ele tem esse quote dele, essa citação dele, que ele fala que se você for andar num bairro americano, um subúrbio negro americano, você vai encontrar várias coisas boas. Você vai encontrar boas roupas, bons alimentos, bons carros, e até mesmo boas casas, mas dificilmente você vai encontrar uma boa escola. E ele vai falar que a diferença fundamental entre você ter boas escolas e boas dessas outros produtos que eu te falei, é a maneira pela qual esses produtos chegam até as pessoas. Então, a escola, a roupa e os carros chegam através do mercado, e a escola, ela chega através da política. Então, você vai ver países onde predominam o primeiro tipo de alocação de recursos, e outros países que predominam o segundo. Aqui você tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, no paralelo 39. Então, a partir da década de 60 que teve essa grande diferença, a Coreia do Sul é um país que hoje predomina o sistema de mercado, e a Coreia do Norte é um país que predomina o sistema político para a alocação de recursos. E a gente vê como é diferente esses dois países. Recentemente, um economista americano, da Universidade do MIT, ele fez um livro chamado Por que as Nações Fracassam? E toda hora a gente vê intelectuais brasileiros, jornalistas, e mesmo as pessoas comuns tentando entender por que as nações fracassam, por que o Brasil é subdesenvolvido, por que o Brasil é um país do futuro, e o futuro nunca chega. Então, ele vai mostrar que os países que são bem-sucedidos são aqueles países onde as instituições possibilitam outputs, Outputs, que são resultados bons, como o Gabriel Henrique estava falando aqui. Então, seriam instituições que possibilitassem ordens espontâneas benéficas, então as maléficas. Só que a gente fica pensando nas razões do fracasso de um país. Tá, mas um país, e as pessoas quase sempre foram pobres, né? Até mais ou menos 1980, 1800, a gente tinha um fenômeno conhecido como Armadilha Malthusiana. Então, você aumentava a nossa renda, você aumentava a quantidade de filhos que você tinha, daí isso prejudicava o seu emprego, morria um monte de gente, depois isso aumentava de novo. Então, você nunca conseguia fazer um crescimento sustentável no padrão de vida das pessoas. A partir da evolução industrial que isso começou a dar uma certa mudada. Então, a gente poderia lançar um livro falando por que as nações prosperam. Mas esse título tem muito mais cara de livro de alta ajuda do que um livro de economia, né? Então, basicamente, a gente vai falar que um país que é bem sucedido, onde as pessoas são bem sucedidas, é um país onde a gente tem uma boa qualidade de vida, onde o PIB per capita, por exemplo, é alto. E o que faz o PIB per capita de um país ser alto? Quer dizer que a gente é produtivo. E como que a gente é produtivo? A gente pode ser produtivo ou porque a gente é muito bem qualificado, ou porque a gente trabalha num país ou numa empresa onde o acúmulo de capital é uma coisa que é bastante significativo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o que é consumo, investimento e capital, só para a gente conseguir pautar um pouco mais a nossa conversa. Então, digamos aqui que João precisa de um peixe por dia para sobreviver, mas ele consegue pescar dois peixes por dia. Então, ele tem uma ideia, que é aquela coisa que ele descoberta, ele visualiza uma situação melhor, e fala, não, eu acho que vou tentar fazer uma intenção para me poupar trabalho. Então, o que ele faz? Ele pesca durante cinco dias inteiro e guarda cinco peixes, consome cinco peixes e guarda cinco peixes. E nesses outros dias restantes, que ele não precisa trabalhar, ele constrói uma rede que aumenta a capacidade produtiva dele, agora não foi para dois por dia, mas para vinte. Agora, o que ele consegue fazer? Agora, ele consegue ficar na praia do Mano Sol. Ele consegue trocar, se ele está numa economia aberta, se existem outras pessoas lá, ele consegue fazer a troca desses peixes excedentes por outras mercadorias. Mas uma coisa importante da gente notar é que o capital ele só exige, quando você tem uma poupança anterior. Então, uma poupança fictícia não gera riqueza. E é muito engraçado, porque quando a gente pensa em uma família que está com problemas financeiros, ninguém vai falar para ela que o melhor jeito de resolver o seu problema é gastar mais. Mas quando você pensa em governo, comumente é isso que você vai escutar. Não, você está com recessão, você está com dívida pública, então tudo bem, gaste mais que vai ficar ok. E a gente vê como que é engraçado esse sistema individual em comparação com o sistema político. E aqui eu vou falar basicamente dos três principais problemas que eu vejo, eu, Felipe Tentini, vejo com relação às políticas de transferência de renda e ação política de uma maneira geral. O primeiro pilar desse problema é algo que foi levantado pela public choice, que é a teoria da escolha pública. O segundo é o mercado como um processo e não como algo estático, como bem comentou na palestra anterior do Gabriel Oliva. E o terceiro, que é uma coisa que eu coloquei só nessa palestra, nas outras duas que eu fiz e não tinha comentado, que é o viés cognitivo das pessoas. E agora eu vou falar um pouquinho melhor de cada uma delas. Então, basicamente, o que a public choice vai falar? Ela vai olhar para as pessoas e vai perceber que os intelectuais, os economistas, comumente acham que o mercado é uma coisa que tem vontade própria. O mercado é feio, chato e bobo. E você fica pensando, ué, mas por que a pessoa acha que o mercado é feio, chato e bobo? E você começa a ver que um dos pressupostos da teoria microeconômica e da economia tradicional é que as pessoas reagem a incentivos e que elas têm auto-interesse. As pessoas pegam esse auto-interesse como algo egoísta e acham que tudo o que o mercado consegue fazer vai ser necessariamente uma coisa ruim. E a public choice, ela explica uma coisa muito interessante, que é a facilidade com que os grupos de poder conseguem cooptar tanto a legislação como as políticas públicas. Então, se eu faço parte do sindicato automobilístico brasileiro, é muito fácil que eu coopte toda a ação política para o meu benefício próprio. Eu me incentivo para colocar airbag, vou colocar uma legislação lá que vai exigir que todo carro deva ter airbag, e depois eu vou falar que eu não quero aumentar meu preço porque airbag é caro, e vou fazer o quê? Eu vou chegar no governo e falar assim, ah gente, vamos parar de consumir carro, você precisa ir bancado, eu estou investindo em uma coisa que é para o bem da sociedade, que é airbag. E a pessoa vai falar, não, verdade, airbag é importante, vamos dar dinheiro para eles, para pessoas que têm dinheiro comprar carros com airbag. Transferência de pobre para rico, mais uma vez. Então, aqui só um exemplo de grupo do poder, imaginando que o Brasil tenha 200 milhões de habitantes, se uma lei passar, cada habitante perderá exatamente um real. Cada um dos outros 100 empresários ganhará um milhão. Alguém tem uma dúvida que essa lei vai passar? Essa lei vai passar, e não é porque ela vai passar porque está escrito que todo mundo vai perder exatamente um real. Ela vai provavelmente ter uma outra justificativa por trás, falar que precisa de um certo investimento em alguma coisa, que exige um montante de aproximadamente 200 milhões de reais. Dê aí que eles vão conseguir o dinheiro. Eles não vão falar assim, me dê esse dinheiro porque isso aí parece duro. Parece. Mas esse jeito eles voltam de um jeito diferente. E cada um desses empresários ganhará um milhão de reais. Vocês percebem que 100 milhões de reais subiram. Onde então esse dinheiro? Está na cueca dos políticos. Então, mais uma vez, você está tirando dinheiro das pessoas, que poderia ser um dinheiro produtivo, e está transferindo para o posto político. Aqui é o caso do açúcar dos Estados Unidos, do super hiper mega presidente liberal Ronald Reagan, que ele fez uma política de cota para o açúcar em 1989, se não me engano. Então, basicamente, o que você consegue fazer quando você faz isso? Você coloca uma cota para proteger os produtores domésticos, então entra menos açúcar no país, e com a demanda permanecendo no mesmo lugar de 100, aumenta o preço. Você está simplesmente subsidiando, na cara dura, os fazendeiros de cana que produzem açúcar. Esse fato aconteceu no passado e essa cota ainda existe. Estima-se que cada americano perca cerca de 10 dólares por ano por causa dessa cota. Mas você vai ver alguém reclamar por causa de 10 dólares por ano? Ainda mais nos Estados Unidos, que 10 dólares é dinheiro de pingas? Tipo, ninguém vai fazer nada. Em compensação, a média dos produtores de cana recebe, por causa dessa cota, 3 milhões de dólares por ano, aproximadamente, de lucro extraordinário. Quer dizer que lucro que eles não conseguiriam se o mercado fosse aberto. Então, realmente, você está transferindo o dinheiro na cara dura mesmo. É, mas esse é o caso americano. E no Brasil? No Brasil, a gente tem um negócio muito mais eficiente. Chama BNDES. Aqui, mais uma vez, a gente faz transferência de renda do pobre brasileiro. Você pega a parte verdinha aqui, não sei se vocês conseguem ver direito, que é o ponto de crédito que é emprestado para as grandes empresas. E quando eu coloco grande empresa aqui, eu não estou falando de uma grande empresa de São Paulo. Eu estou falando de empresas gigantescas. Eu estou falando de Metrobras, Vale do Rio Doce, Gerdau, Ford, Fiat, coisas do tipo. Então, você cria um banco de desenvolvimento que é o BNDES, que teoricamente seria para investimentos de longo prazo para empresas que não têm acesso ao crédito. Você pega as empresas que têm acesso ao crédito, que são gigantescas, e você empresta para elas. Você pega o dinheiro de toda a sociedade para transferir para essas grandes empresas. Aqui, o segundo pilar que eu estava falando, que é o mercado como processo. Isso ninguém melhora do que o Gabriel Oliva vai explicar. Eu só vou repassar isso rapidamente para a gente contextualizar um pouco melhor. Então, a gente vê aqui o mercado como coordenador dos planos de ação, um espaço para atividade empreendedora, e a gente tem a importância dos sistemas de preço, lucros e prejuízos que ensinam os agentes. Então, a gente só vai saber quais são as coisas, as grandes invenções depois que a gente tentar. E para a gente conseguir tentar com o mínimo de noção, a gente precisa errar muito no ano passado. Por exemplo, se eu gravar esse vídeo aqui que está gravando e eu resolver contar um monte de piada e falar, não, isso aqui é um vídeo de humor e tentar vender, viver disso, eu vou morrer de fome. Quer dizer o que? Que eu não sou bom enviado? E se eu quiser fazer essa mesma palestra falando só de economia para tentar vender? Não vou também. Vou passar fome. Chegando no final, eu posso querer fazer uma outra coisa, um outro vídeo. E depois, só para depois descobrir que eu não tenho uma boa dimensão, então eu não devo fazer uma coisa do tipo. Então, eu vou escrever livro didático, deve dormir. Pode ser. Então, aqui falando nessa coisa de processo de descoberta e de como as coisas podem melhorar, a gente tem esse viés, que eu vou falar mais a frente, que a gente nunca acha que as coisas vão melhorar. Então, aqui ó, foi uma notícia do site SpotNex, que mostrou que 100% das crianças de hoje estarão empregadas em profissões que ainda não existem. Vejam que coisa louca. Se é 100% das pessoas de hoje vão trabalhar em alguma coisa, não uma coisa que surgiu agora, uma coisa que a gente não sabe nem o que vai ser, e a gente só vai descobrir quando ela surgir. E aqui está alguns desses exemplos, como teletestirurgião, designer de prótese 3D. Engraçado, porque teletestirurgião, né? Eu falei, pô, isso aí deve existir, né? Eu joguei no Word, quando eu estava escrevendo isso aqui, não existe, essa palavra ainda não existe. Veja que coisa louca. A gente está pensando em uma coisa que vai surgir, provavelmente vai surgir nos próximos anos, e uma coisa que ainda o Word não colocou como uma coisa que já existe. E o terceiro grande pilar do problema da atividade pública é o nosso viés cognitivo. E o viés cognitivo que a gente percebe nas pessoas é uma coisa que é especialmente forte com relação à economia e política. Por exemplo, se eu vou conversar com um botânico, o botânico teoricamente não sabe nada de economia, assumindo que ele não gosta de economia e só de botânico. Mas se eu fizer algum comentário sobre economia, tipo, ah, o salário mínimo é uma coisa ruim, porque prejudica os pobres, o cara provavelmente vai ficar muito puto. Mesmo que ele seja incapaz de descrever as coisas mais simples da economia possível, como oferta e demanda, ele vai ter simplesmente opiniões muito fortes sobre o funcionamento da economia e da política. Vai falar que o problema do Brasil é que não tem vontade política, seja lá o que for. E ele não estudou. Agora, por exemplo, se eu chego para vocês, a gente está aqui na Faculdade de Medicina da USP, e vou falar, não, existe dois procedimentos para resolver um problema X. O modelo método X e o método Y. O que vocês preferem? Metade provavelmente vai escolher metro X, metade metro Y. Porque vocês simplesmente não sabem o que é. Não deveriam, porque eu inventei a lua. Então, isso está querendo dizer que o erro é aleatório. Você tem a mesma probabilidade de superestimar e de subestimar uma dada característica. E essa pesquisa feita pelo Brian Gapman, no mercado americano, que não é brasileiro, a gente é estatista pra caramba, no mercado americano, e mostrou que as pessoas, em geral, têm viés muito fortes comparando com o economista médio americano. O economista médio americano, que não é um republicano. O economista médio americano é um democrata moderado. E mesmo se você comparar as opiniões do democrata médio americano, elas são muito distintas. Que seja economista de profissão, ela é muito distinta de todo o resto da população. Por quê? Nós, como nós temos, temos alguns viés muito fortes contra mercados, contra estrangeiros, e por isso que a xenofobia é uma coisa muito forte, principalmente na Europa, porque quando você vê o fracasso, você nunca quer se culpar pelo fracasso. Você está lá e você vê um monte de estrangeiro que está, aparentemente, feliz. O que você faz? Ah, eu estou ruim para todos eles. É o mesmo tipo de coisa que acontece quando a gente encara o comércio por uma coisa de suba zero. Ah, um só ganha porque o outro perde. Que nem rico e pobre. Um é rico e o outro é pobre. Isso aí é absolutamente incorreto. Então, mas assim, eu estou falando aqui com vocês sobre viés cognitivo, que as pessoas não gostam de mercados, por exemplo, mas eu estou aqui numa plateia bastante atípica, né? Que devem predominar liberais nessa plateia, que têm opiniões bastante diferentes do resto da sociedade, e que acreditam muito na capacidade inventiva das pessoas. Então, se eu falar que 70% das pessoas vão trabalhar em coisas que não existem, mesmo vocês podem não acreditar. Mas a probabilidade de vocês acreditarem é muito maior que qualquer outra pessoa aqui de fora. Porque vocês sabem que o Google Maps não existia. Vocês sabem que as agências de publicidade não existiam. E quantos amigos de vocês não trabalham em agências de publicidade? Quantos amigos de vocês não são programadores de aplicativos de celular? É uma coisa realmente impressionante. Aqui, só para mostrar que, mesmo que você tenha uma economia que não socorra as empresas que entram em falência, mesmo em uma economia que tenha, teoricamente, pouca intervenção, você não tem o apocalipse total. Esse aqui, por exemplo, é o período médio em desemprego dos Estados Unidos, que lhe mostra que, hoje, se você perde um emprego, você demora, em média, seis meses para conseguir um outro emprego. Tudo bem, seis meses parece um tempo bastante longo, e realmente é. Mas a gente teve a crise de 2008, que foi o grande turning point nessa tendência autista com relação ao tempo médio que você demora. E isso aí é por causa da crise? Em parte, sim, mas, principalmente, por causa das medidas tomadas contra a crise. Então, na hora que tem a crise, tudo bem, tudo vai tomar. Mas as medidas tomadas, em detrimento, para melhorar a crise, são aquelas que mais ferram. Tanto é que a crise passou e o negócio só continuou assumindo. Você também vê que a taxa de desemprego é uma coisa que está meio estável ao longo do tempo, em torno de 6 a 7%. Ou seja, vários empregos param de existir, porque a gente simplesmente está parando de usar blockbuster. A gente tem Netflix, porque a gente vai querer blockbuster. Mas o cara que está parando de blockbuster, ele consegue um outro emprego. Se ele não conseguisse, a taxa de desemprego ia aumentar a 100%. 100% não. Indefinitamente. E não é isso que acontece. Mas, beleza. Eu estou falando aqui de um cenário bastante triste, né? E eu queria mostrar que o que o Brian Carpenter está falando com relação ao FIES, e cognitivo da gente, ele não invalida, por exemplo, aquele papo que a gente estava tendo sobre a Double Choice, sobre benefícios concentrados e custos diluídos. Na verdade, o que o Brian Carpenter está fazendo, ele está simplesmente deixando a gente ainda mais pessimista. Porque imagine que a gente conseguisse isolar os políticos da sociedade. Porque todo mal da sociedade é despolítico. E digamos que isso fosse verdade. Vamos fazer uma escolha aleatória aqui em um programa de computador e vamos escolher pessoas aleatórias na população para decidir sobre políticas públicas. Vocês acham que essas políticas públicas vão ser bem sucedidas? Provavelmente não. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui no Brasil, a não ser que você dê um azar de pegar um liberal e falar assim, vamos aumentar o salário mínimo a 3 mil reais porque as pessoas merecem ter um salário mínimo alto? A pessoa vai falar, óbvio, cara. Eu não sou filhado da puta. Eu não tenho raiva de pobre. Vamos aumentar. Beleza. Vamos aumentar licença materna e idade para dois anos? Vamos, né? A mãe tem que estar com o filho. Eu acho ok. Se você começar a fazer esse tipo de pergunta para a população, o resultado que você vai conseguir é muito pior do que os políticos de hoje. Então, qualquer tentativa que eu vejo de gente defendendo a democracia direta, isso me acende um sinal vermelho na cabeça que eu falo, cara, pelo menos a gente tem o PMDB hoje. Porque sem o PMDB e deixando a população realmente fazer o que quer, o negócio ficaria muito pior. Então, aqui a gente simplesmente fala que a maioria das ações que a gente implementa tentando melhorar a vida das pessoas mais pobres, comumente atrapalha. Às vezes melhora, mas é uma minoria. A maioria das ações que a gente tem que fazer é que a gente tem que fazer. Bom, eu devia estar sendo xingado por vocês porque eu estou deixando vocês simplesmente mais pessimistas. Mas, na verdade, a gente consegue fazer algumas alternativas de mercado. E a alternativa de mercado mais imediata que é o direito de propriedade. Porque aqui no Brasil a gente tem direito de propriedade para o bico, né? O cara que é rico e tem dinheiro de propriedade, ninguém vai mexer na propriedade dele. Agora, o pobre? O pobre vai sofrer desapropriação, meu, o dia que quiser. Porque tem um negócio chamado função social da propriedade. E o que é função social da propriedade? É aquilo que o juiz decide. E aqui, se você tem dinheiro, o juiz vai decidir em seu favor. Se você não tem dinheiro, você vai ser desapropriado. E não vai ser uma coisa muito legal, não. Você vai tomar borrachada na cabeça. E aqui só um mapa para mostrar qual que é a distribuição dos países que têm os maiores respeitos aos direitos de propriedade. E a gente vê alguns países títulos, como o Canadá e os Estados Unidos. Mas é engraçado porque a gente vê os países nórdicos. Suécia, Noruega, Finlândia. São países ditos do paradigma social-democrata. Mas, na verdade, esses países, eles são social-democratas em certa medida, mas eles são bem-sucedidos apesar de social-democratas. Eles não são bons por causa desse índice social-democrata. E muito do que justifica isso é que eles têm direito de propriedade bem definido. Eles conseguem abrir uma empresa, por exemplo, em 10, 15 dias. Aqui no Brasil você demora praticamente 200 e poucos dias em média. E o empreendedorismo? Quando você tem direito de propriedade, você tem empreendedorismo. As pessoas, comumente, querem ganhar de vida. Mas a maioria das pessoas no Brasil, pelos empreendedores, ainda vivem na informalidade. Segundo uma pesquisa aqui do SEBRAE do Rio de Janeiro, 1.700 empresas foram regulamentadas em 2011. Mas mais de 90 delas ainda estão na irregularidade. E por que isso é ruim? São empresas que não conseguem pegar uma linha de crédito porque não tem CNPJ, são empresas que não conseguem alugar espaços porque não tem CNPJ, não tem comprova de renda, não tem esse tipo de coisa. E são empresas que não vão pra frente simplesmente porque não tem condições para isso. Porque o Estado, ele entra tipo dentro de tudo que é maneira. Bom, beleza. Eu estou falando aqui que a liberdade econômica, falei de empreendedorismo, falei de direito de propriedade, porque a justiça eficiente é uma coisa importante, e a gente vai comparar o Brasil e os países menos livres do mundo com os países mais livres. Ué, se a economia livre é tão boa, como vivem as pessoas nos países livres? Na verdade, eles vivem muito bem. Aqui é um gráfico do PIB per capita dos países menos e mais livres. Os países mais livres ganham quase dez vezes mais do que os países menos livres, mas daí você pode olhar e falar assim, ah, mas daí você não consegue ver o efeito da desigualdade de renda, você está simplesmente falando que a média é boa, mas isso não quer dizer que a população vive ao meio. Verdade. Então, vamos ver como as pessoas mais pobres dos países mais livres e menos livres vivem. Bom, aqui são a renda dos 10% mais pobres em cada um dos países. Curioso que os 10% mais pobres dos países mais livres vivem, tem uma qualidade de vida média do brasileiro médio. Então, a gente vê como o negócio é bastante absurdo. Em compensação, os 10% mais pobres dos países menos livres vivem 10 vezes pior, em média, do que o brasileiro típico. Bom, mas você pode justificar que liberdade econômica não é tudo. O que é liberdade econômica quando não tem essa liberdade civil? Como se pode votar, como se pode casar com quem bem entende? Acontece que existe uma correlação muito grande entre liberdades civis e liberdades econômicas. Esse outro gráfico mostra isso. Os países mais livres economicamente são, comumente, aqueles países onde você tem o maior nível de liberdade civil. Beleza. Mas, e a desigualdade de renda? Porque até agora eu não falei de desigualdade de renda. Bom, a desigualdade de renda, embora os liberais não a vejam como um problema em si, ele pode ser muito um problema como no caso do Brasil. Por exemplo, eu não tenho problema em si com a desigualdade de renda. Mas se você olhar o Brasil e achar que a desigualdade de renda do Brasil é normal, ela é justa ou moral, você está absolutamente errado. O Brasil é um país muito desigual e injustamente desigual. Porque você faz de tudo para ferrar o pobre. Você ferra o rico também, mas você ferra muito mais o pobre. E isso foi uma tendência que a gente teve nos últimos 15 anos. Esse gráfico baseado nos dados do IPEA, de 2001 a 2011, onde houve realmente uma redução dos índices de desigualdade de renda. Por quê? Aqui você dividiu 10 estratos de igual tamanho da sociedade e os 10% mais pobres cresceram, só rende em 91%, os 10% mais vivos em 16%. Todo mundo está indo bem, mas os mais pobres estão indo melhor. E o que isso resulta? Isso resulta nessa última tendência que a gente teve, da queda do índice de desigualdade de renda. Nesse gráfico, números baixos são bons, são países mais iguais, igualitários. Só que aqui para o ano 2011, se a gente for pegar os dados recentes, parece que estagnou. Simplesmente não sobe mais. Por mais que você possa fazer políticas públicas direcionadas a um ou outro setor da sociedade, parece que você não consegue mais diminuir a desigualdade de renda no Brasil. E o que os especialistas estão descobrindo com isso é que o que falta no Brasil hoje para melhorar a distribuição de renda é o crescimento econômico sustentável. E como você faz o crescimento econômico sustentável? Você tem alguns jeitos. O principal jeito, o jeito mais comum, é tornar a pessoa mais produtiva. E como você torna a pessoa mais produtiva? Aqui, na USP. Na verdade não. Mas poderia ser na USP. Você estuda na USP, você ganha um grau de conhecimento que vai possibilitar você leitear salários mais altos porque você consegue fazer mais com menos, com menos na sua cabeça. O outro jeito é você viver em um país onde o álcool de capital é bastante grande. Então, a esquerda gosta muito de criticar os economistas ortodoxos, e eles colocam parte da epitodopsia junto com os ortodoxos, que eles acham que é tudo bom e que o mercado veio mal e chato. E eles falam, quer dizer que a pessoa ganha pouco? Quer dizer que é culpa dela? Um muito liberal vai falar que sim, mas na verdade não é. Embora o componente pessoal tenha um certo impacto, ou seja, se eu sou produtivo eu vou colher frutos melhores, mas se eu pegar alguém que é extremamente improdutivo aqui no Brasil, que produz aproximadamente mil reais, e se eu pegar essa mesma pessoa e colocar nos Estados Unidos, ele vai ganhar mil dólares, ele vai ganhar mais três vezes mais. E o que aconteceu? Ele virou um PHD em antropologia, saindo daqui pra lá? Que nem a esquerda quer que todo mundo seja PHD em antropologia e daí todos os problemas serão resolvidos? Não, ele simplesmente está em um país onde o acúmulo de capital e as máquinas, vamos usar essa comparação, são mais eficientes que façam com que o trabalho dele seja mais produtivo. e o trabalho dele é mais produtivo, o empregador vai querer pagar mais caro por ele. E quando você pergunta para alguém de esquerda por que a pessoa é cópia, ela vai falar que a pessoa não se educou, que o Estado não proveu educação de qualidade para a pessoa. Então eles acham que se você for PHD em antropologia que não tinha computado há pouco, todo mundo vai ficar bem. Se você chegar com um cara bem reacionário e falar assim, por que as pessoas são pobres? Ele vai falar que as pessoas são pobres porque a gente perdeu a ética do trabalho. Hoje em dia a gente não faz nada, a gente só quer escutar funk, fazer filho e viver de bolsa família. Que também está absolutamente errado. Mas a importância da experiência profissional para salários maiores no futuro é extremamente importante. Aqui o caso americano, que é um país que dispõe de séries históricas extremamente completas e dados de tudo quanto é tipo, que mostra que aquelas pessoas dos Estados Unidos que ganham exatamente um salário mínimo, mais da metade delas são pessoas com até 25 anos de idade. O que isso quer dizer? São pessoas que ganham pouco porque são improdutivas e não porque estudaram pouco. São improdutivas porque nunca trabalharam. Eu fiz três anos de estágio durante a minha graduação. E durante os meus dois, três primeiros meses, eu tenho certeza que o meu empregador perdeu muito dinheiro. Porque ele me pagava o salário e não conseguia fazer absolutamente nada. Se o piário prejudicava. Porque eu fazia mais coisas erradas e tinha que revisar. Então, no começo você é improdutivo. Mas depois, mesmo que você não estude, você tem uma tendência muito menor de estar lá na frente. Por exemplo, você pega alguém da meia-idade. Apenas 10% das pessoas que ganham um salário mínimo nos Estados Unidos estão nessa faixa de 45% de maturamento de idade. Porque são pessoas que teoricamente teriam família para criar. Então, o salário mínimo, por exemplo, é uma coisa muito negativa porque ele impede muitas pessoas de começarem a trabalhar. Aquele primeiro passo, aquele aprendiz. Porque hoje em dia você consegue ser aprendiz. Você consegue ganhar menos salário mínimo se você for aprendiz. Mas as regras são tantas que não tornam isso tão eficiente. Então, a gente falou aqui sobre o empreendedorismo, como isso é uma coisa boa pra caramba, né? Então, o Estado deve, vamos tentar acelerar, fazer o programa de aceleração do empreendedorismo. Vocês acham que esse programa de governo vai ser bem-sucedido? Não vai. Por quê? Ele carece dos incentivos corretos, que foi aquele primeiro pilar que a gente estava comentando. Com certeza, ele vai ser cooptado por grandes empresas que vão tentar vender cursos de capacitação profissional de uma maneira não eficiente. E eles vão falar que empresas que não são boas não podem operar porque vão prejudicar o pobre. Não, senão é que você falou que vai prejudicar o pobre daí que os congressistas vão falar realmente não. Então, como realmente parar isso daí? É aquela velha história de vamos parar tudo aquilo que as pessoas podem fazer melhor falando que elas fazem pior. Que foi a mesma coisa do Uber. O Uber não é muito seguro porque você não sabe, ele não tem licença, ele não está registrado na prefeitura. Como você vai entrar no Uber, no táxi do Uber? Táxi, não andar em táxi, né? Mas, na verdade, o sucesso do Uber só mostrou que, apesar de não ter licença municipal, ele era muito mais eficiente. Por vários outros motivos, como bem comentou o Gabriel Aníbal na palestra anterior. Ah, e o outro problema é que ele encarece o conhecimento correto, que é o segundo pilar para a nossa conversa de hoje, que é encarar o mercado como um processo e não como algo estático. Com certeza, quando você vai passar uma lei, você não vai passar uma lei durante um dia, você vai passar uma lei para ficar 20, 30 anos. E isso daí você está encarando, querendo ou não, a economia como uma coisa estática, que é essencialmente errada. Então, o que a gente pode fazer? Se alguém perguntar para mim, Felipe, tá bom, você me convenceu de que ação política é uma coisa ruim, essencialmente ruim, mas eu ainda quero fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. O que eu posso fazer? Que política social pode ser eficiente. Tem uma que eu gosto muito, que é o renda mínima, que é o equivalente ao Bolsa Família, tem algumas variantes com relação a isso. E por que ele é tão eficiente? Porque ele carece dos problemas elencados nos pilares anteriores. O public choice, como o benefício do Bolsa Família, ele é extremamente diluído, cada um de nós ganharia no celular 100 reais, eu não vou fazer grandes e grandes manifestações para aumentar esse valor de 100 para 110. Ao contrário do Bolsa Família, ao contrário da Ford, da Fiat, da Volkswagen, que vai ganhar muito com qualquer coisa que for passada em termos de lei. Segundo que ele vê, o mercado, na verdade ele vê, ele permite que o mercado seja um processo. Quando você dá uma quantidade de dinheiro para as pessoas, você não sabe exatamente com o que ela vai gastar. Então, a princípio, você pode falar, eu estou transformando o fome zero em Bolsa Família, então todo mundo vai gastar o dinheiro em comida. Não necessariamente. Talvez a pessoa tenha uma alta particular e ela não queira gastar com comida. Talvez ela vai gastar com um smartphone. Um smartphone que tem aulas no MIT. Que tem aulas com legenda do MIT em português, aulas do MIT com legenda em português. Então você consegue fazer várias outras coisas que a gente não imaginava que seriam possíveis uns anos atrás. E quais são as vantagens desse sistema? As vantagens ativas desse sistema? Porque o desincentivo ao trabalho é baixo. Quando você dá um dinheiro, por exemplo, de 100 reais por mês para uma pessoa, e tira um imposto de renda sobre o trabalho dela, por exemplo, tudo que ela produzir fica com ela. Ela só seria desincentivada a trabalhar se o trabalho dela fosse muito improdutivo, mas muito produtivo quanto? Algo em torno de 100, 200 reais por mês. Meu, alguém que ganha, que teria competência para ganhar 100, 200 reais por mês, é uma pessoa extremamente improdutiva. É uma pessoa que quando não está trabalhando, não está prejudicando a nossa. E aqui eu estou sendo bem estereótipo com classe média reacionada, que eu não sou, mas assim, não, mas ele é vagabundo, então não pode. Na verdade, os desincentivos ao trabalho em programas de renda mínima e bons famílias são bastante baixos. Ele distorce também pouco os preços relativos. Se você faz uma política industrial, PAC, ou Minha Casa Minha Vida, você está se torcendo os preços relativos naquele setor em específico. Quando você injeta o dinheiro, você não está injetando na sociedade como em todos, você está injetando em um lugar específico. No caso, o setor imobiliário. E aí você tem essa bolha imobiliária que a gente tem hoje aqui no Brasil. Outro ponto positivo da renda mínima é que ele pode ser um ponto inicial para a sua empreendedora. Algo como 100 e 200 reais por mês é uma coisa que, para algumas pessoas, pode ser o suficiente para comprar algumas manias e vender o farol. Se não me engano, o Silvio Santos começou o império dele vendendo um carro. Eu não tenho certeza dessa história, mas foi mais ou menos assim. Ele comprou um carro bem velho, no Rio de Janeiro, ele pegou e comprou esse carro ele tinha que fazer uma... transportar coisas para o Brasil, para São Paulo. Então o que ele fez? Cobrou um frete, pegou o carro dele e veio até São Paulo. Quando ele chegou aqui, vendeu o carro mais caro que ele pagou e ele ganhou o frete. Então o que ele fez? Pegou esse dinheiro e revestiu e hoje ele é um dos caras mais civis do Brasil. E um cara que era camelô, isso é verdade. Então, o reino da mínima, o moço da família, eles existem em outros lugares do mundo? Ele existe. No Alasca, ele existe aproximadamente desde a década de 80. E hoje em dia, o dividendo aproximado que um cidadão do Alasca ganha é aproximadamente um salário mínimo no Brasil. Imagine se a gente conseguisse no Brasil... Terei que fazer as contas e não sei se dá. Mas digamos que no Brasil a gente conseguisse pegar o salário mínimo e dar para todo mundo. Isso não seria ruim, porque... Mas assim, tem que ter a contrapartida. Vamos proibir legislação do salário mínimo. Então você dá o salário mínimo para a pessoa, mas você tira todas aquelas inúmeras legislações trabalhistas que deixam o trabalho no Brasil ser em média 100% do seu próprio custo. Então, se uma pessoa produz equivalente a dois mil reais, o máximo que eu estaria disposto a pagar para ela é mil reais. Porque aproximadamente mil reais eu vou estar pagando só de tributos. E tem gente que vai falar que esse tributo vai pro FGTS, que na verdade é o dinheiro do trabalhador. Não, não é. Se você não tem a opção de não dar esse dinheiro e se esse dinheiro rende menos que a poupança, isso não é. Isso não é dinheiro seu. Isso é distorcido. E no Brasil, o que a gente tem hoje? O valor médio do benefício do Bolsa Família, por exemplo, é em torno de 170 reais por família, não é por pessoa. É um nível bastante baixo, simplesmente para tirar aquelas pessoas do nível da pobreza. A gente tem aproximadamente 14 milhões de pessoas que ainda exigem o Bolsa Família e a transferência anual aproximada é em torno de 25 bilhões. 25 bilhões não é tanto dinheiro assim. Ele é bem menos do que 1% do PIB. Para vocês terem uma ideia, só em termos de crédito subsidiado, o BNDES custa por ano para a gente mais de 30 bilhões de reais. Então, quando as pessoas criticam o Bolsa Família porque deixa a pessoa vagabunda e não fala nada do BNDES, cara, eu fico bastante irritado. Então, o que a gente consegue fazer? O que a gente precisa fazer? Na verdade, quando eu estava preparando essa apresentação, o meu primeiro ponto aqui tinha sido acabar com as causas no fracasso. Mas daí eu estaria sendo contraditório, porque eu falei exatamente isso que a gente tem que fazer logo no começo da apresentação com o livro do professor do MIT. Então, eu troquei. Eu troquei. Implantar as causas na propriedade. Vamos dar direito de propriedade para todos. Vamos fazer uma justiça que funcione. Vamos fazer uma reforma tributária bastante radical. Vamos parar de tributar o trabalho, por exemplo. Coisas do tipo. Simplificar a carga tributária e tirar esses inúmeros regulamentos. Que a UVISA põe, que a Anatel põe, coisas do tipo. Teoricamente, esse lugar aqui não sei se poderia funcionar se fosse um lugar comercial. Não sei. Porque vão falar que essa luz pode prejudicar porque teve alguém em 1.700 que teve plantas por causa disso. Vão falar que não pode. Coisas do tipo. Então, o que a gente pode fazer, além de implantar as causas na propriedade, é o que o meu colega Thales Boyce fala, é desreculamentar a economia de baixo para cima e cortar os subsídios de cima para baixo. E, agora eu vou falar por mim, transformar o programa Bolsa Família em um projeto de Estado e não um projeto de governo e acabar com este ganado eleitoral que a gente tem sido vítima nos últimos anos. É isso aí. Muito obrigado. E agora algumas perguntas? Se ninguém fizer pergunta, eu vou achar que foi muito ruim. Eu vou tentar expressar assim que eu pensei nela, mas eu não formulei. Você vê essa Bolsa Família, se não me engano, tem uma restrição. Você só recebe se você tiver uma renda até determinado ponto. Isso cria algo que algumas pessoas chamam de armadilha de pobreza. A pessoa prefere ter aquela renda garantida do que arrumar um emprego e passar, perder aquela renda garantida e poder perder emprego depois de 6 meses. Onde você vê essa restrição do Bolsa Família? Não, não. É. O seu comentário está extremamente correto. Na verdade, eu já fiz essa falestra do evento do Suplicy e eu te apontado essa parte aí. Como eu não queria falar apenas do Bolsa Família, eu tirei essa parte aí. Realmente, o que acontece muito nos Estados Unidos e, por exemplo, aconteceu na Flórida, é que você, às vezes, começa a trabalhar, ganhar mais do que aquele mínimo que precisava e, na hora deles tirarem o benefício, eles não tiram só a parte do benefício, eles tiram tudo. Então, teve muitos casos lá fora de pessoas que começaram a trabalhar e ganharam menos do que antes de trabalhar, porque tiraram realmente todo o dinheiro. Isso é uma coisa extremamente complicada. e aí que está o porquê eu acho que o programa do Renda Mínima é superior ao Bolsa Família. No Bolsa Família, você tem essa pré-condição. No Renda Mínima, todo mundo vai ganhar. Os Verdal vão ganhar, Ed Batista vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Pelo menos você não tem esse incentivo de não trabalhar. Tudo isso, esse incentivo é bem pequeno, porque, se não me engano, para vocês poder pedir ao Bolsa Família, você tem que ter uma renda familiar média baixa de R$ 150,00. É um valor extremamente baixo, uma armadilha da pobreza, mas que não é algo tão significativo assim. Mas o Renda Mínima realmente seria melhor porque não tem esse tipo de problema. Então, eu acho preferível terminar com o BNDS e fazer o Renda Mínima. Tá bom, pode até não aumentar o valor do Bolsa Família. Não, se o Bolsa Família ficar muito dinheiro, muita gente pode optar por não trabalhar. Eu duvido disso, mas tudo bem. Vamos dar esse ponto para quem não gosta do Bolsa Família. Tá bom, então vamos fazer para todo mundo. Então, todo mundo ganha, sei lá, R$ 100 e R$ 200,00 por mês. Daí, não tem essa armadilha da pobreza. Você pensa em Renda Mínima, um valor mais alto e aí começar a retirar os chamados de direitos sociais da população como alternativa? Então, esse é o ideal, né? Mas eu acho que, mesmo com o programa de renda mínima impactando um pouco os direitos sociais, eu acho que já é bastante benéfico. Porque, por exemplo, teve o caso do Aloysio Mercadente, que ele foi contra o Bolsa Família na época que o Eduardo Suplicy era um cara no Brasil que praticamente defendia. Ele falou assim, não, se o Estado der dinheiro para ele, o empregador vai pagar menos, porque sabe que o Estado está pagando. Então, na verdade, você vai aumentar a exploração do trabalho porque está aumentando a mais-valia. O Mercadente era contra o Bolsa Família porque aumentava a mais-valia do empregador. Então, é um negócio que é complicado, mas a partir do momento que você mostra para as pessoas que as pessoas mais pobres, que são aquelas pessoas que mais possíveis da gente já estão vivendo melhor, você começa a ter mais moral para tirar outras arestas. Porque quando você fala assim, vamos tirar uma legislação X e você não tem nenhuma rede de segurança embaixo, a sua solução vai ser extremamente impopular. Então, vamos criar essa rede de segurança e começar a comer pelas beiradas, deixar a coisa realmente mais eficiente. Mas é um ponto que você perguntou. Eu não sei exatamente qual é o percentual de pessoas que recebem o Bolsa Família, mas eu acredito que o percentual não é muito alto. Deve ser em torno de 30%, aparente. Quando você aumenta esse Bolsa Família para R$ 150,00 e expande toda a população brasileira, que são 200 milhões de habitantes, isso vai gerar um gás muito grande, vai ter que ter um recolhimento maior e esse recolhimento vai gerar mais preocupação. Você não concorda? Não concordo, muito concordo. Vou explicar o melhor porquê. Primeiro que, eu não estou falando com aumentar a pergunta. Primeiro, vamos tirar o BNDES. Você tirando o BNDES, você mais que dobra a abrangência do Bolsa Família. Então, você já praticamente resolvesse o primeiro problema. O que ficaria mais difícil é aumentar o valor do Bolsa Família. Então, seria melhor, vamos manter o valor do Bolsa Família agora, só com o reajuste da inflação, e vamos aumentar a quantidade de pessoas que recebem isso. Meu, corta o BNDES e um pouquinho do ProUni. Pronto, já deu o Bolsa Família para todo mundo, praticamente. O que é bom no Bolsa Família, não vem na mínima em específico, é que você não tem custo de fiscalização. Porque muito da corrupção é em fiscalização. Então, como o Victor tinha falado lá. Então, você vai chegar no cara que é com seguro social e ele fala assim, cara, eu estou trabalhando, mas porra, não me tirou o benefício não, cara. Eu estou ganhando mais, historicamente eu não posso. Então, vou dar um jeito aí para eu continuar ganhando. E isso é a grande causa da corrupção. Falar que carro é mais importante que bicicleta ou bicicleta é mais importante que carro. Porque essas são as políticas que a gente faz hoje. A gente incentiva a bicicleta ou incentiva o carro. A gente incentiva o carro a vida toda. Meu, daqui 5 anos vocês vão ver que a gente não está incentivando a bicicleta. Cada mais saudade ganha mais respeito. Não, mas você não vai ganhar mais respeito. Esse tipo de programa, como Reina Mínima e Bolsa Família, eles permitem que as pessoas escolhem como gastar o dinheiro dela. Sim, sim. O que é uma grande vantagem. Porque ao mesmo tempo parece fazer sentido algum tipo de programa, tipo um voucher educacional ou outro tipo, que obrigue a gastar esse dinheiro com a escola, mas porque a gente considera a educação, mesmo que eu não acredite em valores absolutos, existe algo nesse sentido. Você concordo? Você acha que esse tipo de medida é válido ou não? Na verdade, eu prefiro Bolsa Família. Você gasta com o que você quiser. Mas tem surgido uma certa pesquisa em economia comportamental? Porque quando a gente olha economia, a gente fala assim, ninguém com mais opções pode ser prejudicado. Uma pessoa quando tem mais opções, ela necessariamente vai estar numa situação melhor. Tem alguns estudos de economia comportamental que estão falando que não necessariamente é verdade. Então, talvez, você restringir a liberdade do que ela pode gastar o dinheiro e falar assim, você pode gastar esse dinheiro apenas em educação, talvez seja positivo. Eu tenho muito ceticismo pra esse tipo de pesquisa, mas realmente é uma coisa que pode acontecer. Você pode falar, puta, a pessoa não sabe o que vai fazer e ela vai gastar o dinheiro com um pingo. A evidência empírica é que as pessoas geralmente não pegam o dinheiro do Bolsa Família e gastem tudo. Não é. Geralmente as pessoas do Bolsa Família fazem alguma coisa realmente múltipla com dinheiro. Mas existe sim essa possibilidade. Só um problema com relação ao Voucher Educacional. Um problema grande do Voucher é que só recebe o Voucher Educacional aquilo que for aprovado como educação. Então, talvez, isso aqui que eu estou falando pra vocês talvez não seja considerado educação. E se for o PT ou o PSDB considerando eu falar que isso não é educação. Então, teoricamente, eu poderia dar aulas de economia pra você sobre problemas da ação política e eu não seria pleiteado, não conseguiria ter o direito ao seu voucher. Então, quando você faz o voucher de educação, você ainda mantém um certo poder centralizado do governo, que é ele vai escolher quem pode e quem não pode receber seu voucher. Não é melhor diminuir, assim, o acompanhamento de impostos do que você tem com esses impostos e depois que eles distribuíram? Então, quando o dinheiro passa pela opção do Estado, vai surgir vícios, vai surgir... Eu sou liberal, assim, virando ao anarquismo. Eu arrisco de ser que o Bolsa Família é o único programa governamental com a Coreia. Único mesmo, assim, cara. Eu tava pensando e falei, cara, eu acho nenhum. Então, se a gente for pensar no Bolsa Família, apenas no Bolsa Família, pra todo mundo, o cara é um, dois por cento. A carga tributária do Brasil é 36%. Eu tô falando que com dois por cento você faz tudo o que eu acho que deve fazer. Então, realmente, tem que cortar as coisas? Tem que cortar as coisas. Mas uma coisa que a gente não repara é que, na verdade, a carga tributária do Brasil, em termos absolutos, não é tão alta assim. O que prejudica muita gente é o jeito que ela é cobrada. Você tem que ficar pagando computador, você tem que pagar advogado, caramba, claro. Os países normais têm uma carga tributária, em termos absolutos, muito alta que a gente. E vivem muito melhor. A dificuldade de recolhimento da carga tributária no Brasil é muito mais maléfica do que os impostos em si. E a gente olha pra experiência internacional, a gente vê isso muito bem. Carlos, você queria perguntar? Eu queria. Eu acho que eu tô falando isso, na verdade. Eu acho que eu tô falando isso, mas... Por que não um imposto bem negativo, que nem o imposto pelo Friedman? Pode ser também. Me parece interessante. E o segundo é que você tem um gráfico ali, que mostrava a distribuição do salário mínimo por faixa etária. Ah, sim. Ele me pareceu, tirando... É dos Estados Unidos isso? Isso, dos Estados Unidos. Ah, tá. Ele não tá corrigido pela demografia, né? Não, mas... Bom ponto, bom ponto. Não tá. Mas assim, você percebe que a maioria das pessoas, os Estados Unidos, aqui elas estão desempregadas, correto? Porque o índice de desemprego nos Estados Unidos, na posição jovem da sociedade, é muito baixo. Onde a maioria das pessoas estão? A maioria das pessoas estão aqui, ó. E mesmo assim, são poucos. Realmente, é um bom ponto que você comentou. Não tá corrigido pela demografia. Mas, já indica que a maioria das pessoas que recebem o salário, realmente, são para as pessoas com poucos previdos profissionais. Mas, bom ponto. É... É... Tá bom? Tá todo mundo de pé, acho que vai terminar. Bom, certo. É, obrigado. É, obrigado. Aplausos.